Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Pereira do Portal Advocacia na Prática e eu quero agradecer você que participou do workshop, participou da aula Os Impactos da Reforma na Advocacia Trabalhista, que foi ministrada recentemente e eu estou aqui para falar para você algumas coisas a respeito da reforma, do impacto da reforma na advocacia trabalhista e te encorajar a começar a atuar nessa área porque em 2017 é uma área que vai ter muita procura, muitos empregados que vão perder seus direitos, que vão ser dispensados, que vão ter um litígio com o empregador dentro do contrato de trabalho, vai procurar os advogados, então a demanda vai aumentar ao invés do que estão falando por aí que vai diminuir quando essa reforma passar. Eu li um comentário no Facebook recentemente de um colega, onde ele fala o seguinte que aqueles advogados aventureiros, aqueles que não atuam na área, mas de vez em quando pegam um processo ou outro, ou aqueles que atuam mas não conhecem a área, esses advogados vão ter dificuldade para atuar agora depois da reforma. Por quê? Primeiro pela alteração da legislação, segundo porque ele não vai conseguir atender a demanda, não vai conseguir atender o cliente, não tem conhecimento do direito básico do trabalhador e não vai conseguir fazer uma entrevista de qualidade com esse cliente. E o mercado, o que ele faz? Ele automaticamente joga esse profissional para fora. Aqueles profissionais que se destacam, que têm conhecimento da área, que atuam na área, que têm prática, principalmente prática, porque conhecimento teórico, basta você pegar um livro, ler, mas saber como que se aplica aquilo na prática, poucos advogados sabem e poucos advogados investem. E como eu falei na última aula do workshop, eu percebi que eu só conseguiria ter sucesso na advocacia trabalhista se eu me especializasse, se eu tivesse um comprometimento com a área de atuação. Isso serve para qualquer área do direito. Para você ter sucesso na área que você atua ou na área que você quer atuar, você precisa investir tempo, dinheiro, estudo e principalmente ter foco na onde você quer chegar nessa área de atuação. Qual sucesso profissional você quer? É somente financeiro? É satisfação profissional? Aquela sensação de que você está realizado profissionalmente? Então quando eu escolhi a área trabalhista, eu sabia que não ia ser fácil por conta da concorrência que tinha dentro da minha cidade. Porque a gente sabe que para cada esquina tem um advogado trabalhista. É uma das áreas mais amplas do direito, por conta da forma de atuação para reclamante e para reclamada. Porém, só se destaca aquele advogado que está preparado, aquele advogado que está pronto. Como eu falei recentemente, se você não sabe fazer uma audiência, você não está preparado para advogar na área trabalhista. Se você não sabe fazer uma petição, você não sabe fazer uma peça processual, você não está preparado para advogar na área trabalhista. Se você tem dificuldades com direito material e processual, você também não está preparado para advogar na área trabalhista. Nós não estamos, né? Eu também me incluo nessa, porque até pouco tempo atrás eu também tinha essa dificuldade. E aí foi quando eu resolvi que eu precisava me estruturar, estruturar, seja tecnicamente quanto emocionalmente. Você deve se identificar comigo, você já deve ter dificuldades de se expressar oralmente em audiências. Eu tinha essa dificuldade de fazer despacho com juízes, de, às vezes, em uma reunião com um cliente, expor todo o tipo de serviço que eu vou prestar para ele, como que vai ser o processo. Eu tinha essa dificuldade porque eu era introvertido. E aí eu comecei a trabalhar isso, essa parte emocional, porque isso me prejudicava. Imagina só você prejudicar o seu cliente porque você tem medo e insegurança na hora de fazer uma audiência e aí o juiz, ele pede para que você se manifeste de forma oral, sob uma defesa, um documento, e você não consegue. Isso vem prejudicar na sentença. Ou na hora que você precisa despachar com o juiz, chegou lá um pedido de estabilidade, você quer pedir a reintegração, você tem que ir lá despachar com o juiz. Aí você não vai porque tem medo. Ah, eu deixo o juiz decidir o pedido de tutela de urgência sozinho. E o seu cliente ir lá esperando, às vezes dois, três meses esperando a decisão e passando fome. E isso traz uma sensação de incapacidade, de insegurança, de que a gente é o pior profissional do mundo, mas eu sei que há uma forma de você suprir e superar esse desafio, que é o desafio, que é a falta de prática dentro da advocacia trabalhista. Eu percebi ainda que eu precisava conhecer as peças processuais pertinentes ao processo de trabalho, porque às vezes saiu um despacho e eu não sabia o que fazer. Você também deve se identificar comigo. Você fica na dúvida, qual peça que eu vou fazer agora? É um agravo de instrumento, porque negocia o segmento ao recurso? Qual peça que eu faço contra uma sentença, um embargo de declaração ou recurso ordinário? Qual que é a melhor opção? Estratégias processuais que somente a prática da advocacia vai nos ensinar. E a outra dificuldade que eu sentia é de não conhecer o direito material aplicado nas peças, porque era muito simples eu pegar uma doutrina e estudar sobre aquele direito, mas colocar aquilo na petição, colocar aquilo na minha petição inicial ou na contestação, porque eu também atuava para reclamar e ainda atuo, isso eu tive dificuldade. E garanto também que a maioria dos colegas que estão assistindo esse vídeo também tem essa dificuldade de você criar o argumento jurídico, trazer a jurisprudência, trazer a doutrina, os requisitos e aplicar naquele caso completo, mesclar com o conjunto fático, o contexto fático da sua petição inicial. Então eu criei um método, quando eu comecei a advogar na área trabalhista, eu criei um método de atuação fundamentado em três bases, três princípios que eu acredito que o advogado precisa ter em qualquer área do direito. E esse método fez com que aqueles processos que eu ganhava mil reais de honorários, os mesmos processos contra a mesma reclamada, os mesmos pedidos, eu passei a ganhar três mil, quatro mil reais. Comecei a aumentar a lucratividade dos meus processos e isso, principalmente, a mudar a mentalidade na hora de fazer acordo, para que o meu cliente tenha o melhor acordo possível. E eu vou te dar esses três fundamentos para que você comece a trabalhar isso na sua advocacia. Primeiro, você precisa conhecer o direito material do trabalho aplicado na prática. E como que você aprende isso? Você vai aprender fazendo as suas peças e buscando na jurisprudência. O segundo método é a redação de petições, você saber quais peças são pertinentes dentro do processo de trabalho, as principais, como fazer uma grave de petição, como fazer uma exceção de pré-executividade, como fazer um embargo de declaração, embargo de execução, enfim. E o principal, que é a atuação em audiência, porque é o momento da verdade, é onde você vai falar com o juiz, onde você vai trazer para o juiz as provas dos fatos narrados na inicial e na defesa e convencer o juiz daquele direito do seu cliente ou convencer para que aquela parte contrária não tenha reconhecido o seu direito. Eram esses três fundamentos que eu precisava trabalhar na minha advocacia para começar a ter um progresso na minha atuação. Não sei como que está a sua situação hoje, se você está parado no tempo, se você está se sentindo patinando, não está tendo o sucesso profissional que você desejava, o retorno financeiro que você precisa para bancar as contas do seu escritório, mas eu acredito que esses três fundamentos, você trabalhando esses três fundamentos vai te trazer segurança para você poder atuar. Para quem está começando agora ou para quem já atua há um tempo no mercado, eu quero dizer uma coisa para vocês, que vocês precisam se especializar. E eu desejo verdadeiramente que você tenha sucesso na advocacia. Eu tenho um grupo no WhatsApp, que é um grupo de mentoring, onde a gente troca ideias e experiências constantemente. E esse pessoal que está lá no grupo do WhatsApp, eles trabalharam esse método e eles têm falado para mim, olha, eu já senti diferença nas minhas audiências, eu já senti diferença nas minhas peças, eu comecei a ter um rendimento melhor nos meus processos e isso dá certo. Não é como uma receita de bolo, mas é como você ter um norte, como você começar a atuar na área trabalhista. Imagina você saber, você ter um conhecimento do direito material do trabalho, não a teoria, mas o que é aplicado na prática, o que é aplicado no caso concreto. Então chega o seu cliente lá no escritório e fala para você, olha, eu fui mandado embora por justa causa. E você consegue, dentro do contexto fático, argumentar se houve validade da justa causa, quais são os requisitos da imediatidade, não vizem índem, você saber como aplicar isso no caso concreto. Também você discorrer isso na peça de uma forma objetiva para que o juiz entenda realmente o que você está querendo dizer na peça. Ou você aprender, por exemplo, o que é equiparação salarial, requisitos, a súmula 6, o TST, você saber de cor a súmula 6 e como aplicar isso no caso concreto, para que na hora do juiz leia a sua petição ele vai entender o seu argumento jurídico. E é o advogado que faz a jurisprudência, que provoca a jurisprudência dos tribunais e das vagas do trabalho, e também do Tribunal Superior do Trabalho. Você apresenta a tese, ela é aperfeiçoada, acolhida ou negada pelo tribunal. E aí é feita a jurisprudência. Imagina ainda você aprender, saber todas as peças processuais pertinentes ao processo. do trabalho. Saiu um despacho lá, você já sabia de pronto. Ah, eu sei que eu tenho que ir aqui e fazer minha réplica. Então você sabe a estrutura da réplica, você sabe o que tem que focar na réplica e para que serve a réplica. Saiu um despacho lá de penhora. Então o que você tem que fazer? Embargos a penhora ou embargos a execução. E aí você vai lá e faz a peça, na estrutura da peça, segundo a CLT. E, enfim, você saber também toda a prática das audiências. Como que faz as audiências passo a passo. Você ir pronto para as audiências sem ter nenhuma surpresa. Do juiz fazer algum comentário, você não saber do que ele está falando. Ou o juiz tomar alguma atitude ali que vai prejudicar o seu cliente. Você conseguir fazer isso constar um protesto em ata. Imagine você ter todo esse conhecimento baseado nesses três fundamentos que eu trouxe para vocês. E todo esse conteúdo, ele faz parte do meu curso online, Advocacia Trabalhista 2017. Onde eu quero te convidar a participar desse treinamento. Que é um treinamento online, porém ele é gravado. Você não vai precisar parar um dia da sua semana para você assistir a aula, porque ela não é ao vivo, ela é gravada. Você vai acessar as aulas por meio de login e senha. E você não tem prazo para assistir. Você vai poder assistir por quanto tempo você quiser. Por quê? Esse curso, ele é um conteúdo que você vai usar no seu escritório. Você não vai assistir em casa. Provavelmente, você vai... Na hora que você estiver ali precisando, por exemplo, fazer uma réplica, você não sabe como faz. Você vai lá na área do aluno, tem lá uma aula só sobre réplica. Então, você vai assistir a aula antes de fazer a sua peça. Ah, eu não sei como que faz aqui um agravo de instrumento. Quais são os requisitos, a fundamentação, qual é a estrutura da peça, para quem que eu vou endereçar. Então, você vai lá na área do aluno, tem uma aula lá escrita, está nomeada. A grava do instrumento. E você vai conseguir assistir a aula antes de fazer a sua peça. E eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco na área do aluno. Esse curso, ele está gravado. Ele tem 36 horas de duração, mais ou menos. Pode ser que dê até um pouquinho mais, porque tem algumas aulas para serem gravadas. E você vai poder ver e rever quantas vezes você quiser. Não tem limite de acesso. E você... Ah, eu quero ficar o curso daqui... Eu quero assistir daqui 5 anos. Não tem problema, vai estar lá disponível para você. E aí, muita gente fica com dúvida. Ah, mas e a reforma? Como que vai ser? O curso, ele está pautado com a reforma. Então, você vai aprender como é hoje. Por exemplo, tem uma aula lá de intervalo intrajornado. Eu vou falar para você qual que é o fundamento jurídico hoje. Como você pede na sua petição inicial. Hoje eu contesta. E também eu falo como que vai ser com a reforma. Como que vai alterar quando a reforma for sancionada. E mais, eu quero te dar uma garantia que quando a reforma sair, o curso vai ser atualizado. Eu vou gravar um módulo trazendo todas as alterações que a reforma trouxe no direito material do trabalho. E no direito processual também. Então, vai ter um módulo de atualização desse curso. Você vai aprender desde o direito material, como redigir a peça pertinente, para cada tipo de pedido, para cada tipo de instituto que é pedido no direito do trabalho. Horazinha e tínere, adicional noturno, adicional de salubridade, periculosidade. Tem lá, você vai ver aí na área do aluno, tem lá pedido de intrajornada. Tem uma aula escrita intrajornada. E aí você clica lá, você vai aprender como que pede isso na sua petição inicial. E tem um modelo para você baixar aqui embaixo, no vídeo. Depois do vídeo da aula, tem um modelo para você baixar a peça que eu ensino você fazer. No módulo 2, você vai aprender a peça processual completa, com o modelo também, toda a estrutura. Você vai aprender a fazer um recurso ordinário. Você vai aprender a fazer uma contestação. Você vai aprender a fazer uma petição inicial, uma réplica, umas razões sinais. Você vai aprender a fazer petição de execução provisória, petição de execução definitiva. Inclusive o ensino no recurso ordinário, na petição de recurso ordinário, onde que você vai recolher as guias, seja GRU, seja GFIP, o site que você vai recolher e como preencher essa guia. Lá no site mesmo o ensino. E no módulo 3, você vai aprender sobre o direito material na audiência. Por exemplo, você primeiro aprende lá no intrajornada. Depois você aprende como que coloca isso na peça. Depois você aprende como que faz audiência nesses casos. E de quem que é o ônus da prova, quem tem que provar, qual prova que é pertinente, quais tipos de prova você vai poder produzir na audiência para aquele direito. E como que é a audiência no dia a dia. Inclusive, tem um hall de perguntas lá no slide para você copiar e colar no seu roteiro de audiência para você saber quais perguntas fazer. Então, se você tem dificuldade, para cada instituto, assédio moral, por exemplo, você vai ter lá um hall de perguntas para você poder utilizar nas suas audiências. E eu ensino como que você faz as perguntas também. Como você se porta emocionalmente, tecnicamente, profissionalmente na audiência. Quais momentos você tem que pedir pela ordem para poder se manifestar na ata, protestar na ata. Tudo isso você aprende no módulo 3. Então, são três módulos, onde o primeiro módulo você vai aprender o direito material aplicado nas petições e na contestação. O segundo módulo você vai aprender todas as peças trabalhistas, as principais. E o terceiro módulo você vai aprender como que faz audiência. E esse curso, ele é gravado. E como eu falei, é isso que eu quero que você entenda, porque muita gente às vezes não compra porque não quer comprar à toa o curso e depois perde o prazo para assistir. Ele não tem prazo para você assistir. Você vai comprar o curso, é seu, vai ficar para você para sempre. E eu quero te dar uma garantia incondicional nesse curso, que é uma garantia para você que quer comprar, mas quer primeiro conhecer o conteúdo. Você vai fazer sua inscrição hoje e eu vou te dar 30 dias de garantia. Você vai acessar as aulas, acessar todo o conteúdo. Você pode ver aí na área do aluno como que ele está estruturado, como que ele está gravado, as aulas, onde você vai baixar o material. E eu vou te dar, além dessa garantia, eu vou te dar dois bônus. Eu estou te dando a garantia de 30 dias para você acessar o material. Você vai fazer sua inscrição hoje, vai pagar lá com o seu cartão de crédito. Inclusive, você pode fazer até em 10 vezes no cartão de crédito, também com dois cartões de crédito que você pode utilizar para comprar. E para você fazer sua inscrição, o link está aqui na descrição do vídeo. E essa garantia eu quero te dar de 30 dias. Você vai acessar o material, você vai baixar o material que está lá. E se você não gostar, você tem até 30 dias para pedir seu dinheiro de volta. Eu não vou descontar nada, você não precisa se explicar. Só falar, eu não gostei do material, eu quero o meu dinheiro de volta. Até hoje, eu não tive nenhuma devolução dos meus cursos e desse treinamento. Que esse treinamento, as inscrições vão ficar abertas até o dia 15. Até o dia 15 de maio. Do dia 8 ao dia 15 de maio, as inscrições estarão abertas para você poder fazer sua inscrição. E você que está assistindo esse vídeo, você que recebeu o e-mail e está assistindo esse vídeo, ou foi nas minhas redes sociais, lá no portal do Advocacia na Prática, ou aqui no YouTube, eu quero te dar dois bônus exclusivos para você que quer fazer sua inscrição. O primeiro bônus, de cara, você vai receber 300 modelos de petições trabalhistas de acordo com o novo CPC. Você vai conseguir baixar lá na área do aluno, 300 modelos para você utilizar no seu escritório, todos atualizados de acordo com o novo CPC. São peças minhas de casos reais do escritório, que deram êxito, e as peças foram escritas estrategicamente para te facilitar a hora de fazer suas audiências. Esse é o primeiro bônus. O segundo bônus que eu quero te dar é um curso de marketing profissional para advogados, onde você vai aprender como atrair clientes para a sua advocacia, para o seu escritório, utilizando as redes sociais. Está lá na área do aluno esse bônus. E eu quero te dar, na verdade, um terceiro bônus. Não estava previsto, eu abri para quem estiver fazendo a sua inscrição, mas eu quero te dar um terceiro bônus, que eu acredito que isso vai fazer a diferença na sua advocacia, no seu dia a dia. Porque tem feito nos alunos do curso que tem esse bônus. Eu vou te dar uma vaga, direito a uma vaga, no meu grupo VIP do WhatsApp, onde todos os alunos do curso têm contato diretamente comigo para tirar suas dúvidas pessoais, para poder perguntar sobre o conteúdo da aula, sobre o seu dia a dia. Imagina só, você está lá na sala de audiência, esperando a sua audiência acontecer, surgiu uma dúvida, você viu uma situação lá, não sabe como contraditar uma testemunha, você manda a dúvida lá no grupo do WhatsApp, a gente responde para você, você vai pronto para a sua audiência. Ou se você está lá, numa reunião com o cliente, surgiu uma dúvida, você não sabe, o cliente está perguntando sobre uma coisa aqui, eu quero saber, você manda lá no grupo do WhatsApp e a gente vai responder para você. Então, esse grupo VIP é exclusivo de alguns alunos do curso, onde a gente interage, troca experiência, troca materiais, inclusive, e a gente acaba criando uma comunidade. E esse grupo VIP serve como suporte para a sua advocacia. É isso que os alunos estão falando lá no grupo do WhatsApp, que esse grupo é um suporte para eles no dia a dia da advocacia. Então, você vai ter direito a esses três bônus, que é as 300 modelos de peça, o curso de marketing profissional e direito a uma vaga, a uma vaga somente, no grupo VIP do WhatsApp e você vai ser adicionado assim que você fizer a sua inscrição. E você também vai poder experimentar esse grupo durante esses 30 dias aí, de garantia que eu quero te dar. Então, você está vendo na área do aluno, aí tem as aulas todas estruturadas, você viu aí também o grupo VIP do WhatsApp, as mensagens que o pessoal manda, as dúvidas que eles mandam e as respostas que a gente te dá. É um grupo que vai auxiliar você na sua advocacia. Então, se você tem interesse, você tem aí do dia 8 de maio até o dia 15 de maio para fazer a sua inscrição, o link está aqui na descrição do vídeo e também está nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, você quer saber mais sobre o curso, Ah, eu quero saber o conteúdo programático. O que você vai aprender? Você vai aprender conceito de empregado, empregador e como aplicar isso quando você pede vínculo de emprego e pejotização. Você vai saber o que é grupo econômico, terceirização com a nova lei de terceirização, você já vai aprender como funciona essa lei de terceirização e o que está vigendo agora, de acordo com a Suma 331 do TST e com a Lei 13.429 que foi sancionada recentemente. Lá no módulo 1 de direito material aplicado na prática. Também você vai aprender sobre estabilidade da gestante, estabilidade do cipeiro, justa causa, rescisão indireta. Você vai aprender sobre adicional de salubridade e preclusidade, como acompanhar as perícias, quais pedidos você deve fazer para que a empresa apresente de prova, PPRA, você vai saber o que é PPP, você vai saber como impugnar um laudo pericial. O que mais você vai aprender? Sobre cumprimento de sentença, execução provisória, execução definitiva, você vai aprender o recurso ordinário, vai aprender petição de liquidação de sentença, impugnação ao cálculo de liquidação, agravo de petição. Então, todo esse é o conteúdo do curso. Se você tiver mais alguma dúvida, pode postar aqui nos comentários do vídeo ou pode mandar um e-mail para a gente também que está aí na descrição do vídeo. Então, eu vou abrir as inscrições agora, a partir do dia 8. Na verdade, elas já estão inscritas, mas eu vou deixar o meu convite para você fazer sua inscrição e você vai ter direito a esses três bônus que eu preparei para você e o grupo VIP do WhatsApp também. Então, se você gostou, comente, curta e compartilhe com o pessoal e a gente está à disposição. Pessoal, um abraço, até mais!